...presentou o Tino Freitas e os seus irmãos com seu amor incondicional e com algumas moedas de ouro também. E conta a história de comadre Botelha, ó, ó Coelha, como ela era carinhosamente chamada por todos ali. Ela passou a vida no Vale Osso, onde trabalhou e criou suas três filhas. Para ser completamente feliz, faltava se aposentar, construir uma casa para cada filha e conhecer o mundo numa longa viagem.